Olá a todos vocês, venho fazer mais um vídeo. Olha gente, eu acredito que isso aqui é o texto, o texto do Novo Testamento. Acho que mais problemático para os teólogos, para os estudiosos. Não para os religiosos, porque para os religiosos não existe texto problemático, porque o Espírito Santo e Deus revela tudo. Mas mesmo com a tal revelação do Espírito Santo, as pessoas não conseguem informar esse tema aqui de hoje. Qual é o tema? Mateus 27, 51 ao 54. Fato ou invenção? Eu vou ler o versículo para você ver o que diz. Diz assim, ó. Mateus 27, 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto abaixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Versículo 52. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Versículo 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Versículo 54. E o cinturião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era filho de Deus. Aqui está o texto. A pergunta é, esses versículos são fatos ou invenção? Se é invenção, de quem? Como explicar esses versículos? Eu tenho a parte introdutória, eu quero ler para vocês o seguinte. Que tipo de corpo que essas pessoas santas tiveram? Que tipo de corpo que essas pessoas santas tiveram? Já uma vez que elas ressuscitaram, segundo essa narrativa. Será que eles morreram de novo? Como era a sua aparência e quantas pessoas viram? Quantas pessoas viram? Eles ressuscitaram antes, antes, ou depois da ressurreição de Jesus? Não. A ressurreição é primeiro, mas eles saíram dos sepulcros. Após a ressurreição de Jesus, ou não? Segundo o texto aqui, está dizendo que eles só saem do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. Vamos lá. Se eles ressuscitaram antes, conforme diz a narrativa, o que eles fizeram dentro do túmulo, antes de Jesus ressuscitar? O que eles fizeram lá dentro? Boa pergunta. Vamos continuar. Era a sua ressurreição como a de Lázaro em João 11, que ressuscitou e depois morreu? Outra perguntinha. Ou como a ressurreição descrita por Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, ou seja, corpos glorificados? Vamos subir um pouquinho mais. É possível que esses santos foram levados para o céu como Enoque? Mateus falou de um evento histórico ou simplesmente usou uma linguagem apocalíptica e metafórica aqui em sua narrativa do Evangelho? O que vocês acham dessas perguntinhas? Vou pegar mais uma aqui, que é a análise que eu faço acerca do véu. Diz que o véu se partiu. Bom, os estudiosos têm debatido por muito tempo o significado do véu do templo, se é o véu interior que cobriu o santo dos santos, ou a cortina exterior que separava o santuário do átrio. O que vocês acham? Tem bastante referências bibliográficas aqui, senhores? Esse é um esbocinho completo desses versículos aqui. E caso você queira saber de uma vez por todas o que diz esse texto, como que você faz? Entra no site www.professorfabiosabino.com.br, lá no link esboço, que esse esboço vai estar lá, disponível para você ter o conhecimento desse conteúdo. Faço análise do grego, utilizo todas as ferramentas possíveis da exegese para tentar explicar de uma vez por todas o que diz esse texto. E aí, é fato ou é uma invenção? Mateus 27, 51, 54. Agora eu convido a todos vocês religiosos a exporem os vossos conteúdos concernente a esse texto, e tem mais, com referência bibliográfica, lógico, né? Fazendo uso do grego e explicando gramaticalmente, é melhor ainda do que usar apenas o português. Não se esqueça, o esboço está no site. Um abraço a todos vocês, até a próxima e... Ah, lembrando, lá no meu site tem um vídeo que explica como comprar no meu site, tá? Tem um vídeo bem no topo, se você tem dúvidas, vai lá que você vai saber como comprar. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.